O Marçal é tipo aquele aluno que só topa fazer prova com consulta. Não sei se vocês repararam, ele só responde depois que o assessor vem falar no ouvido dele ou só topa responder na rede social porque com certeza tem uma equipe dando o Google. Então eu só queria deixar a reflexão se a gente quer um prefeito que vai governar dando o Google porque não conhece a cidade, porque não tem experiência, porque não tem preparo. Legenda Adriana Zanotto